6 graus, 635, Madre Pérola, mais que Deus, mantenham longe do problema Vintage, pique boné da Lala de nó, faz head trick, relíquia comprei no brechó É a única oportunidade que cê tem de comparar com MC mentira que eu nunca vi na rua É quando a minha alaga, mas a luta continua, pouco pai tem day, fica cada um na sua Tipo meu irmão, em 97, ninguém se mexe, neto de caba da peste Fartura na mesa, esquece a tristeza e a ceia, se eles são coronel, nós é capitã de areia Click, clack, vou melhor, mic to uncheck, meu anjo da guarda, não é o cartão do papai, é o rap Das ruas pras ruas, é o meu dever, tamo aí, fazendo jus a quem se foi até morrer Mantendo vivo o que vários querem esquecer E se tiver premiação no MTV Subo no palco de Hoff e Loren pra receber Com meu barro ao meu redor, mandando o Dória se fuder Porque se hoje eu sou folgado, o culpado é o estado Que esqueceu do favelado, que aprendeu sobreviver Se você acha que eu não choro, cê não tava lá pra ver Várias mães deixando de almoçar pra ter o que nós comer E vários vão tentar diminuir a caminhada Fala, 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 não arruma nada Porque o que eles querem na real pra nós é pouco Entra por um ouvido e sai pelo... É ensinado que é errado ser sensível Danos por esse lado enterrado no invisível Chega ao ponto que eu afronto de ser livre Pronto pro confronto eu me mantive Algumas coisas tive que perder pra aprender Quantas come, droga que consome, não te faz mais homem, sou um ex-sofredor Que sabe o sabor da fome Rimo por amor, mas não de graça Padrões oprimiram e feriram o orgulho da minha raça Corpos negros vistos como fetiche ou ameaça Ouvi o que eu disse, não disfarça Eu sei o que a rua ensina Se não é o lugar de fala Cala, não opina Larirarira Eu deboche pra quem desdém Do que o meu coração anseia De zene pra zene Caiu a febrei na mesa da ceia Vários vão tentar diminuir a caminhada Fala, 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 não arruma nada Porque o que eles querem na real pra nós é pouco Entra por ouvido e sai pelo ouro Larirar, 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 larirar Tipo, larirar, 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 larirar Vários vão tentar iniciar Marilerar, larirar, 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 larirar Idee Marilerar, Muratubundi Deminamor C une種 de un pradilha Obrigado.